Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Emerson Paranaguá e hoje nós temos Emerson na minha casa. É na sua casa? Gugu na minha casa. Emerson na minha casa. Estamos com Cristine. Visitem o canal, o vídeo dela. No episódio de hoje nós vamos visitar a nossa amiga Ludmila Garcia, conhecida mais como Lud. E se vocês não conhecem Lud, tem um canal, já participou aqui. E vamos conhecer um pouquinho da rotina dela. Por sinal, Lud, parabéns. Hoje é seu dia. Parabéns. E é isso, vamos conhecer um pouquinho das mentes da Lud, aniversário dela. Mais um dia do café das meninas, que eu estou incluso. E é isso, vamos lá. Ai, pessoas assim logo da manhã. Olha, gente. Meu Deus, elevador. Olha, eu estou usando o iluminador rosa hoje. Está bem belíssima. Vai craquelar tudo. Nossa, essa blusa suja. Está cheia de pelo. Você nem tem gato, a gente está cheia de pelo. Essa é sua sujeira. Acho que é da Lu. Nossa, mas está suja aqui, na verdade. Nós fomos os primeiros a chegar. Eu estragou. Estragou a minha surpresa do vídeo. Lud aqui, ela vai mostrar um pouquinho das... Do dia do meu aniversário. Parabéns. Ela vai mostrar um pouquinho pra gente das makes dela no Emery, na sua casa. Hoje a gente está de novo num café, eu já expliquei isso no início. E não deu pra gravar no início. Vamos ver como vai ficar na edição. E... porque o neném chorou. Meu filho deu um showzinho. E eu dei um showzinho. E o meu filho chegou... Ai, que sujeito. Oi, meu Deus. Sorry. Hoje ele está sensível. O que foi? Muito bem. Vai ser querer. Mas a gente vai ver. Coloca isso na edição. Eu vou colocar, porque eu não sei como vai ficar. Então ela vai mostrar pra gente um pouquinho das makes. Conta mais ou menos onde que você deixa as suas maquiagens. Gente, eu deixo minha maquiagem aqui no banheiro de... Ó, eu te pedi. Não, de... como fala? É sicko. Lavabo. Lavabo, é. Que aqui tem um armário bem grande. Se vocês estão preparados, tem muita coisa. Olha, bem organizadinho. É, super... quer dizer, agora está meio bagunçado. Se eu soubesse, tinha dado uma organizada aqui. Não, isso é surpresa. É verdade. É uma surpresa. Meu Deus. É, tem muita coisa. Tem muita coisa. Quer que eu explique tudo? Ai, não. Eu sou feiro, ó, Bruna. Se não, hoje eu vou ficar 50 horas. Eu vou... É só uma coisa geral, assim, ó. Aqui eu deixo as coisas que eu menos uso. Então, alguns pincéis que eu não gosto tanto. Aqui tem uma coisa de pincéis que é um maquiador profissional que me deram os presentes. Ai, passando aqui pra baixo, tem alguns produtinhos. Beleza. É... Eu amo essa esponjinha. Essas esponjinhas são muito boas, baratas aqui, né? Óleo de coco, que a gente não revestei. Você usa óleo de coco pra quê? Pra demaquilar? Eu uso no cabelo e também uso no rosto. Na verdade, eu não uso pra demaquilar, mas aí eu tiro a maquiagem e passo óleo de coco, sabe? Pra dar uma hidratada. Ai, que legal. Vamos usar óleo de coco até aqui. Aí, aqui tem umas esponjinhas. Aqui é cílios postiços. Aqui estão produtos... Que eu não testei ainda, menina. Muito bom, muito bom isso aí. Olha. Amor. É da Maybelline. Nossa, se focasse... Minha câmera tá com problema, sabia? Não foca mais. Mas deve ser a luz. Mas tá muito louca. Ok. Quando tu toca assim, não vai? É, porque aí eu não consigo. Agora, se eu fazer assim, vai. Próximo. Aqui é quando eu viajo. Aí, aqui são sombras. Ai, o nosso coiado. Esse aqui foi meu amigo Emerson que me deu. A gente dá um potinho melhor. É. Um glitterzinho. Esse aqui a gente comprou junto. Foi. Esse glitter aqui. E é top. E esse aqui é o quê? Essa é a sombra da MAC. É, a sombra da MAC é muito botem. Ela... Eu uso ela pra... Olha, tá quase acabando. Tá no fim. Pra dar aquele brilho assim em cima da sobrancelha. Ela é a cor nylon. Isso aqui também a gente comprou junto. Mixed Solution da Kiko. Que eu falei a mão da marca 30 vezes errado. Aqui são os batons. Menina. Esse aqui foi meu amigo Emerson. Que me indicou. Me indicou. De todos os batons que você tem. Nossa, tem até da Tracta. Qual é o seu favorito? Esse aqui é o que eu uso mais no dia a dia, mas... Olha, de novo, uma marca polaca. Lovely. É barato e é muito bom. A cor dele é o número... Pink Poison. Pink Poison. É. Mas o meu preferido é esse da Inglot. É quase do mesmo tom, mas ele é... Nossa, ele deixa um tom muito bonito na minha boca. E qual que é o número dele? Esse aqui é o 425. 425 da Inglot. Eu gosto dos batons da Inglot. Ah, é muito bom. Certo. Continuando. Aqui são as bases e... Tá meio balançado. Menina. Tem tudo. Ai, que é aquilo da Neutrodina. É aquele hidratante, antipoluição. Esse é hidratante e protetor solar. É muito bom. E o que você achou? É muito legal. A única coisa ruim dele é que quando você passa e aí, por exemplo, secou, você não pode passar a mão de novo, porque aí ele fica esfarelando. Essa é a única coisa ruim, mas se você passar e deixar, ele funciona. Esse é hidratante aqui e eles falam que é antipoluição. É. Protect against pollution. Ele entra dentro do poro e não deixa a poluição entrar. Que bapho, eu quero muito testar isso aqui. É legal. E, bom... De base, mas assim, espera. Qual que é a sua base favorita de todos os tempos? Do momento, é onde ela está. Hidratante, todo mundo tem um mesmo. Que é o melhor hidratante do protetor solar, no caso. Ai, acho que não está aqui a minha preferidinha. Ah, deve estar... Mas não vou te falar, só a marca. Aqui é a Bon Joie. Aquela da tampa vermelha. É. A Health Mix. Aí é, maravilhosa. Vou tentar colocar uma imagem aqui na tela. Isso, essa é a minha preferidinha. É a do momento. Uhum. Preferidinha do momento, meninas. Do momento. E aí, aqui tem... Isso aqui era batak. Uma naked riquíssima. Tem uma naked. Ah, e aqui fica os produtos de sobrancelha, lápis, rímel e fica tudo de olho. Todos os produtos para olhos e adereços. Nossa, isso aí. Aqui fica os produtos de pó. Aqui fica os produtos de pó compacto. Essa aqui é a colinha duo. Gosto muito. E aqui os pincelzinhos. Certo. De pó, olha, a Lúdia foi inteligente quando a gente foi comprar. Ela comprou dois desses. Eu comprei um por inverno e um por verão. Eles são mara para hidratar. Ai, que fofinho. Lichinho? Isso é um lixinho. Que fofinho. Ok, então a pergunta que a gente sempre faz. Se você pudesse escolher qualquer tipo de produto, qual seria o seu desejo agora? Meu desejo? Um carro. É, de produtos eu acho que é base. Uma base. É, eu acho que a base é o que eu mais... É o que eu mais tenho dificuldade de comprar. Uhum. E... Tá tudo gravado ali. Ah, melhor. Tem mais espaço. É o que eu mais tenho dificuldade de comprar. Porque a minha pele é um pouco seca, assim, sabe? E aí, pele seca, gente, eu juro. Eu acho que é melhor pele oleosa, né? Para a base. Porque tu passa a base e ela fica craquelando sempre, assim. Então, é... Seria uma base de rica? Base de rica, assim. Tipo, aquelas que fica perfeita. Certo. Ai, também queria. E se de todos os seus produtos aqui, qual é um que você não vive sem? Pó compacto. Pó compacto. Por incrível que pareça, gente, eu tenho um pó da MAC e, às vezes, eu passo só ele. Só ele, eu passo só ele, eu passo um rímel e pronto. Mas ele é um pó translúcido ou ele é uma base, hein, Paul? Não, é pó... Pó pó. Deixa eu ver se ele tá aqui. Ah, é esse aqui, ó. Da Studfix. Ah, é um pó base. Pó base. Então, tipo, meu, às vezes tu nem precisa da base. Tu só passa o pó e tá ótimo. Eu levo ele pra viagem, às vezes, nas viagens, eu só uso ele. A Lúdia NC45. Não vai aparecer. Babadeira. Então, às vezes, eu só uso ele, tá? Ótimo, assim, sabe? E eu vivo sempre. E qual produto que você comprou aqui e que você fala, ah, eu não uso tanto e você daria ou jogaria fora que você não gosta mesmo? Nenhum. Nenhum, gente. Eu sou igual a Lúdia, mas sou as loucas da maquiagem. A gente sempre gasta todos os nossos dinheiros. Olha, sério, o que que tu daria? Eu não daria nada, eu não sei. Atualmente, que eu tenho bastante coisa, eu daria alguma coisa. Eu daria alguns produtos que eu realmente não uso. Tipo, batons, eu não uso. Base, eu não uso. Talvez batom, tá aí. Talvez batom eu daria. Daria uns batons. Eu acho que eu tenho demais, eu não uso todos. E, gente, batom é uma coisa que não... Nunca acaba. Nunca acaba. Gente, pode vir buscar esses batons. É, quem quer, né? Tô distribuindo. Então, acho que eu daria, assim, alguns. E eu acho que tem alguns que já saiu da validade até aqui. Esse aqui, ó. Olha lá. É, e esse aqui também. Nossa, muito velho. Da Natura. É, eu daria algumas coisas, porque realmente agora tem milhões de coisas. Sempre a gente compra mais. Mas... Ultimamente eu tô mais de boa, assim, de comprar mais. Porque não chegou outubro. Porque outubro aqui é promoção. Gente, o Emerson fica, amiga, tem promoção. Esse ano eu vou pular essas promoções. Eu não vou conseguir gastar. Eu acho. Então é isso, gente. Vocês... Peraí, deixa eu gravar daqui. Vocês conferiram um pouquinho. Da Ludi foi bem mais rápido. Vou tentar fazer assim nos próximos, porque fica mais rápido. Menos cansativo. Mesmo assim, deu 10 minutos. É, espero que vocês tenham gostado do vídeo, Ludi. Muito obrigada. Obrigada, menina. E me deixem saber o que vocês querem ver nos próximos vídeos. Mesmo que ninguém comente, eu vou gravar outro vídeo. Ah, é muito legal. Tô adorando. Acompanho todos. Isso aí. Acompanhe todos. Dê um curtir. E se inscreva no canal da Ludi também. Tá chegando já ao 9 mil? 8 mil? 8 mil. 8 mil. Já chegamos. Então vamos aí conseguir esses 10 mil pra ela ser convidada pro YouTube e me levar junto. Ah, chique. Eu nem sabia disso, é verdade? Você pode ir lá pra Varsóvia. Lujura? Uhum. Você vai pra fazer a campanha. Eu vou começar a campanha agora. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem. Um beijão. Tchau, tchau.